Mensagem de Reflexão A escolha errada e as suas consequências O livre-arbítrio, que é o direito de escolha, é um presente de Deus ao ser humano, pois nós fomos criados de maneira livre, de modo que Deus jamais permitiria um robô ser humano. Nós somos uma das principais criações de Deus. Embora dotado de livre-arbítrio, o ser humano fez a escolha errada ao primeiro homem, Adão, e continua a fazer o mau uso daquilo que deveria ser para a glória de Deus. Na Bíblia encontramos personagens que fizeram mal escolhas e boas escolhas. As más escolhas geralmente foram tomadas num contexto de precipitação ou pressão. Quando nós precipitamos, não raciocinamos e não medimos as consequências que poderá vir mais tarde. Você já leu a história de Abraão e Ló? Vamos ver aqui duas escolhas, uma certa, a de Abraão, e a outra errada, a de Ló. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e faz grandes promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei, e agradecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E em ti serão bendita todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, com o Senhor Tima dito. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão, Sara, sua mulher, e toda a sua fazenda, e tudo o que havia adquirido. Quando Deus chamou Abraão, fez-lhe um desafio, em que a obediência seria o ponto-chave do sucesso do projeto de Deus na sua vida. Abraão escolhe obedecer a voz de Deus. Em sair da sua terra, deixando seus pais, amigos e parentes, para a terra que o Senhor ainda iria mostrá-lo. Poderia ter escolhido ficar na sua terra, com seus familiares e parentes. Mas não. Ele decidiu obedecer a voz de Deus. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, que tinha família formada e estava instalado naquela terra. Ló era ambicioso e sonhador. Por isso, sem que Abraão pudesse explicar que o plano de Deus na vida dele não o incluía, então Ló juntou tudo o que tinha e seguiu a mesma rota do caminho de Abraão. Até então Ló estava debaixo da bênção de Abraão, onde prosperou a ponto de não ter capacidade a terra onde eles estavam, para apacentar os seus rebanhos. E houve contenda entre os pastores das ovelhas de Abraão e Ló. Gênesis 13, 8 a seguir, disse Abraão a Ló, Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque, irmãos, somos, não está a terra toda diante de ti? Pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei eu para a direita. E se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. E levantou Ló aos seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. Todos nós temos o direito de escolha para o bem e mal. Se fizermos a escolha errada, iremos sofrer mais tarde. Ló escolheu as campinas. Parecia o jardim do Senhor. Se ele pediu tempo para pensar, deve ter comentado o caso com sua família. Diante de uma oportunidade rara daquelas, só mesmo um louco faria outro tipo de escolha. Ló possivelmente não sabia que as campinas faziam parte de um pacote maior complementado por uma sociedade moralmente caída, que iria destruir sua família. Ló tinha os olhos somente para a beleza dos pastos, que forneceria o capim para o seu gado, que se multiplicaria tanto ao ponto de torná-lo o homem mais rico. Jesus nos adverte sobre isso em Marcos 8, 36. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Gênesis 13, verso 13, Deus disse a Abraão que iria destruir a Sodoma e Gomorra por causa do pecado que havia se agravado. E disse o Senhor, Abraão então faz um apelo a Deus, Senhor, se estivesse cinquenta justo na cidade, o Senhor a destruiria? Deus disse não. Se estivesse quarenta e cinco, também não. Se estivesse trinta, também não, Abraão. Senhor, se estivesse vinte, o Senhor a destruiria? Também não destruiria. Pela última vez, Abraão pergunta a Deus, Senhor, se estivesse dez justo na cidade, o Senhor a destruiria? Deus disse a Abraão, Eu não destruiria. Por certo, Abraão pensava na família de Ló. Deus então envia dois anjos à casa de Ló, sobrinho de Abraão, para dar a notícia e que ele teria que sair da cidade o mais pronto. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ló demorou. Porém, aqueles varões pegaram a mão de Ló e da sua esposa e das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso e tiraram-no e puseram-no para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e nem pares em toda esta campina. Escapa-te para lá, para o monte, para que não pereças. Então o Senhor fez chover em chofre, fogo do céu, desceu sob Sodoma e Gomorra, derribou aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e tudo o que nasceu da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A ordem era que ninguém olhasse para trás. Por certo, quem sabe, ela olhou para trás, vendo todo aquele império que eles haviam adquirido através das campinas, sendo destruído pelo fogo. As campinas nos nossos dias de hoje pode ser tudo aquilo que atrai os nossos olhos, nossos desejos e vontade, que aparentemente é bonito e desejoso, atraente aos olhos humano, mas é uma verdadeira ilusão. Por detrás está a destruição. Podemos definir as campinas como os prazeres ilusórios que por um curto tempo este mundo nos oferece. Chamando a nossa atenção, nós desvia do caminho certo, satisfazendo o desejo da nossa carne, mas por dentro a alma está carente e geme. E que as coisas só irão mudar quando nós decidirmos mudar. Escolher pelas aparências, confiando apenas nos nossos próprios olhos, isso tem derrubado e destruído a muitos. Escolha de cônjuges errados, amizades erradas, companhias erradas, locais de moradia, ocupações erradas e até mesmo igrejas erradas. Certas escolhas que fazemos não há mais volta, só há um preço a ser pago. Muito das nossas escolhas tem a ver com a questão da vontade, a nossa vontade e o confronto com a vontade de Deus. Todos nós queremos fazer a vontade de Deus, mas sabemos que fazer a vontade de Deus quase sem exceção, envolve renúncias, risco, ajustes, mudanças, decepções e sucessos. Iremos ir contra a vontade de alguns, mas sabe, às vezes chegou a hora de mudar mesmo de vida. Afinal, esta vida aqui tudo passa tão rápido e nada aqui que adquirimos podemos levar para o outro lado. Diz primeiro a Pedro, capítulo 1, verso 24, Porque toda a carne é como a erva do campo e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Me lembro do piloto de Fórmula 1 a Wilton Senna, Elvis Presley e outros conhecidos mundialmente. Muitos tinham eles como seus ídolos e ficaram abalados quando soube que eles haviam morrido tão de repente. Porém, quando temos de escolher um caminho de renúncia que Deus está nos chamando e nos mostra para percorrer, temos dificuldades. Com a aceitação deste desafio, Abraão mesmo percebendo a dureza do caminho que lhe mostrara, creu em Deus. Interessante que hoje há muito falso evangelho sendo pregado exaustivamente por aí insistindo no aspecto financeiro, aonde visa mais a visão da lã das ovelhas e não o falar da verdade que liberta, transforma e leva para o céu. O verdadeiro evangelho transforma as vidas das pessoas. É como se estivesse fazendo publicidade das campinas do Jordão sem admoestar o perigo que virá. Enquanto Ló perdeu todos os seus bens e a sua esposa, Abraão se tornou pai da atual nação de Israel de hoje. Faça a escolha certa hoje. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Deus te escolheu para um propósito na terra. Jesus ama você, não importa quem você seja ou fez de errado. Ele nunca vai te deixar sozinho. Nos momentos de aflição, clama por Ele. Ele está te esperando com muito amor para te ajudar, te guardar, te proteger e te livrar. Você é uma bênção. Você é um projeto de Deus nesta terra. Não importa o que as pessoas irão falar de você. Importa é que Deus está achando de você. Deus abençoe a tua vida hoje e sempre. Se essa mensagem teve algum sentido para você, deixe um like e compartilhe. E aí E aí E aí E aí E aí